Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malan0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um vlog. E, senhores, eu estou brava, eu estou perdida na vida, eu estou não sabendo o que fazer, por quê? Eu me mudei, né? Vocês estão vendo aqui esse belo cenário, essa bela sala, essa coisa maravilhosa aqui que eu mando pro apartamento. E a única coisa que falta nele, pra ele de fato ser maravilhoso, é que está sem internet. Não tem internet aqui. Internet que eu estou upando os vídeos, ou é o 4G do celular que é muito bom, ou eu vou no meu apartamento antigo e uso a internet que está lá. Eu sinto no chão com nada, apartamento vazio, com notebook, pulo e tem internet e eu opo o vídeo pra vocês. Então eu decidi fazer aqui mais um daquele vídeo que teve aqui no canal, fiquei sem internet, olha no que deu, fiz alguma coisa assim, eu botei olha no que deu, não lembro. O que vocês gostaram tanto? Eu tinha falado pra vocês, galera, eu estou sem internet. E aí, o que eu faço agora? Porque convenhamos que quando estamos aí sem internet, a gente fica de veras menos perdido, né? Então se vocês estávam esperando um vídeo parecido com aquele que rolou, já deixa aquele like que é muito, mas muito importante. Eu vou deixar esse primeiro vídeo que eu estou falando aqui embaixo na descrição e aqui em cima no cardinho pra vocês assistirem depois desse. Mas vamos lá. O que fazer sem internet? Melina Maia disse, dados móveis, vulgo celular, ok, confere, estou fazendo, assistir TV, é uma boa, é uma boa, e morrer. Amiga, eu gostaria de tentar realizar tudo o que vocês me mandam aqui no vídeo, mas morrer não dá, querida. Morrer não dá, eu tenho 22 anos só, eu espero viver muito aí, pelo amor de Deus. Morrer não dá. Morrer não dá. Vista da Nubi, treinar os doguinhos. Olha, a Marinara não é adestrada. O Pomodoro senta, deita, gira. Agora, Marinara. Minha filha, vamos treinar? Marinara, Marinara, deita. Bate aqui. Isso, filha. Bate aqui. Bate, filha. Filha querida. Bate aqui, filha. Senta, senta, senta. Ô, filha. Deita. Muito bem. Vem aqui. Vem aqui. Vem com vontade, filha. Vem aqui. Abana o rabo. Nossa. Vamos tentar o último. Senta. Senta. Bate. Você pode ver o Discovery Kids. Faz muito tempo que eu não sei o Discovery Kids. Você fez o conteúdo? Será que passa o Discovery Kids hoje em dia? Acho que eu tô tendo uma ideia. Já sei como mostrar o sapo de um jeito legal. O que ele vai fazer com o sapo? Isso é legal! Jogar joguinho do Google quando tá sem conexão. O Google tem joguinho quando tá sem conexão? Como assim isso existe e eu nunca vi. Não, vou resolver isso aí. Mas vamos ver se é verdade aqui. Como é que faz? Como é? Ele pula! Calma. Tem som? Tem. Tô pulando. Dinozinho boladão. Vou dar o nome pra ele. Clayton. Clayton, dinossauro. Vai, Dino. A pergunta que eu não quero calar. Tem dinossauro no deserto? Não tinha dinossauro no deserto? Meu Deus, tem vários dinossauros aqui no deserto? Eu vou chegar lá. Olha o Clayton abaixo. Eita porra. Eita porra, tá de noite. Ih, tá ficando mais rápido. O Clayton acelerou. O Clayton entrou aí na quarta marcha. Já ficou de noite de novo. Esse negócio de ficar de noite é uma mancada. Uh, abaixei. Vó, garoto. Ih, abaixei de novo. Ó. Mano. Arthur Santos, quando você descobrir, me conta. KKKK, porque eu só funciono na base da internet. Arthur, eu tô tentando aqui. Você pode tentar tudo o que eu tentei aqui na sua casa. Não é mesmo, querido Arthur? Aqui é... É uma bosta, é uma bosta. É uma bosta ficar sem internet. É uma bosta. Coloca sua melhor playlist. Pega uma vassoura ou rodo muito específica. E começa a criar umas coreografias loucas. E é bem legal. Gente, essa daí falou com convicção. Já fez que eu tô ligada. Agora vamos testar pra ver se é bacana também. E bota uma moda boa. Vamos escondir a noite, patroa. As meninas vão beijar a boca. Aproveitando a noite e ficar louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Fazer imitação de blogueirinhas. Sem ter parênteses. Eu fiz essas blogueirinhas. Gosto delas. Coração. Vamos tentar. Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço com o meu cabelo depois que eu saio do banho. É muito simples. Primeiro a gente joga o cabelo assim. Depois a gente pega a toalha, joga por cima. Tem que estar na cabeça, tá? Dá uma torcidinha. E joga assim pra cima. Fica super... Fica super legal. E é muito bom pra secar o cabelo na toalha. Chama os amigos pra jogar truco. Hum, saudade de jogar truco. Saudade de jogar truco. Quero ver se eu vou ter algum amigo, amigo de verdade, de fé, irmão, camarada que vai topar vim aqui. Vamos aproveitar e testar a amizade dos outros. Alô? Popó aqui. Oi, irmã. Tudo bom? Bom, e você? Também. Deixa eu te perguntar. Você nunca vinha aqui em casa jogar truco, não? Hoje? É, não quer vir aqui em casa jogar truco, não? Não, por quê? Pô? Não quer, não? Não, porque eu tenho que fazer um monte de coisa hoje. Ah, tá bom. Fala aí. Corre, ratão. Olá. Tudo bom? Tchau. Deixa eu te perguntar. Quer vir aqui em casa jogar truco? Truco? É. Vou namorar, homem, me lembro mais de coisa dessa porra. Corre, ratão. Pra jogar truco, isso é maneiro pra jogar e pra ir pra praia. Não, o truco não tá na praia, cara. Não. Ô, miga, se eu perguntar, quer vir aqui em casa hoje pra jogar truco? Quê? Você quer vir aqui em casa hoje pra jogar truco? Eu não sei jogar truco. Ô, miga. Não, eu não tô entendendo a graça. Eu não tô entendendo a sua pergunta. Isso não é o que... Eu quero jogar truco. Ninguém quer jogar truco comigo. Chorar no chuveiro. Gente, vocês ficam muito depressivos sem internet, né? Vocês ficam muito depressivos sem internet. Vocês ficam sem saber o que fazer, né? Vou fazer. Gritar, vote no Luba na janela. Gente, Luba está concorrendo aí. É a melhor youtuber, personalidade BR, né? No Kids 6 Alert. Vamos votar no Luba. Vamos divulgar também aqui pro nosso amigo Luba. Vote Luba no Kids 6 Alert! Uuuuuh! Jogar futebol. Tá aí uma coisa que eu não faço há muito tempo. Um. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Não quero mais. Mas é que, tipo, se vocês gostam desses vídeos assim, mais descontraídos, fazendo essas dodeiras, 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 é muito, mas muito importante que você deixe o seu gostei e mostre que você quer ver mais vídeos assim no canal, porque é só através do feedback de vocês que eu vejo que, hum, eu tenho que gravar mais isso aqui, a galera gostou muito. Deixa aquele gostei, que se tiver um feedback show, eu trago mais. Se você não é inscrito no canal, clica aqui na minha cara pra se inscrever e não perder mais nenhum vídeo, senhores, eu vou deixar o primeiro vídeo que eu fiz mais ou menos nessa vibe desse lado aqui, e um desafio que eu estou vestida de galinha, não que não seja normal da vida, desse lado aqui. Mas é que, gente, espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui, muito bem pra assistir, um beijo, Leila, e eu fui!